Mason Muito tempo de estrada, longa caminhada E as jovens não sabem, mas tem que entender Tão a dedicar, a criticar meus rimas Meu estilo de vida, mas não sei porquê Mas o porquê, quero entender Isso é muito salto, não estamos a viver Fala mal de mim, a don't give a care Falo com o cara e tá tudo bem, mas a vibe é Vocês não tão nível de vir contra nós Vocês riem agora e vão chorar depois Vocês dizem se melhor que nós Mas melhor que nós, é mesmo nós Vocês criticam, bebemos sem saber Vem pra fazer história e bocachê E pra concorrência quando fudei É o B, ninguém pode me dizer O que eu tenho que fazer Se eu tiver certo no futuro Sempre estive no presente Ai meu Deus, tudo isso por causa dos meus Sucessos, fim do rap tipo chapacu Não quero matar um, quero tudo uma vez E acerto as contas, tipo a fim do mês Pra sumar é raro, pra fundar tem quilo Abro com os aniquinos Rosa ignoro, nem quino Barra é mais pesadas que um idão de quilo Tão trazer melhorias pro game Muitos cantam Os riffs esqueceram do rock Uma vez, às vezes é um mês Isso é forte, é um ano Uma vez, uma vez Sou raro demais pra me ver tantas vezes Muito seletivo Do poucos amigos que eu tenho São os meus reais Às vezes sozinho Lá no meu cantinho Um fato de bater Se me achas metinho Sou rap de silêncio Eu não sou um dedo do mundinho Posso rap? Nem rap? Chame isso do mesmo Grupinhos da palhaçada Quando eu entro no beat É pra dar cabeçada Não importa se é um, se é dois Se é grupo, todos levam pancada Traca e bife comigo Pra eu esperar depois Tão a fazer bem massa Bem frugos e arroz Em vez de disputos Meu mano não é dois Se não for do raço Enriqueço convosco Se não for do raço Enriqueço convosco Mas a vibe é Hum 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 Vocês não estão nível Deve ir contra nós Hum hum Vocês riem agora E vão chorar depois Hum hum Vocês dizem São melhor que nós Hum hum Mais melhor que nós É mesmo nós Hum 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 Vocês criticam Webemos sem saber Hum 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 Vem pra fazer história Rio e cachê Hum 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 E pra concorrência Mando fuder Hum 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 Listen Yeah people Daqui é o cara bacana Vamos nessa Let's go E noi No No Não No 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 Tchau, tchau.